Roger Guedes conta com apoio da torcida do Corinthians para superar a retranca do Ituano. Com oito gols, camisa 10 é o artilheiro do Paulistão. Roger Guedes é a grande esperança de gols para o Timão no duelo deste domingo, 12, contra o Ituano, pelas quartas de final do Paulistão. O camisa 10 corintiano acredita que o galo de Itu irá montar uma linha de cinco defensores na Neoquímica Arena para frear o ataque do Timão. Mesmo assim, ele confia que a força das arquibancadas será o combustível necessário para o Corinthians sair classificado. Jogo único, sabemos que é difícil, a equipe adversária pode entrar mais retrancada, com uma linha de cinco, é o que esperamos. Mas com o apoio da torcida, esgotou os ingressos, não esperamos nada menos do que isso. A gente sabe que a torcida corintiana sempre comparece. Espero que a gente consiga a vitória e eu possa fazer gols, concluiu o camisa 10, disse Guedes a Corinthians TV. Todos os ingressos colocados à venda para a partida foram comercializados. Por isso, há expectativa de quebra de público em Itaquera com a semana livre para treinos. Roger Guedes acredita que a equipe entrará preparada para cumprir o objetivo na primeira parte do mata-mata. Foi uma semana muito boa, produtiva, trabalhamos forte. Sabemos que vai ser um jogo difícil, quartas de final. Espero que a gente conquiste a vitória para ir à semifinal, que é o nosso objetivo no momento, concluiu o atacante. Na temporada.